Olá a todos e a todas, vamos dar continuidade mais uma vez ao nosso curso de História da Filosofia Moderna. Estamos lendo as meditações sobre filosofia do Descartes e hoje nós encerraremos finalmente essa leitura. Vimos, retomando um pouco o que foi discutido em nossos últimos encontros, vimos que o projeto cartesiano, tanto do discurso do método quanto das meditações sobre filosofia primeira, é um projeto de fundamentação. Descartes quer mostrar o ponto de apoio, o princípio a partir do qual o conhecimento pode ser alcançado, podemos estar certos de alcançar a verdade em nossas opiniões. Nós vimos que no discurso do método Descartes faz isso do ponto de vista metodológico, ele pretende apresentar o método, o caminho por meio do qual nós podemos chegar ao conhecimento, chegar às opiniões verdadeiras, de conhecer cientificamente. E nas meditações sobre filosofia primeira, o projeto é de apontar o fundamento para o conhecimento humano, a partir de qual princípio ou de quais princípios os indivíduos podem construir conhecimento. Nós vimos que, para isso, na primeira meditação, Descartes foi obrigado a se valer do método da dúvida, fazendo assim, livrando-se desse modo de todas as opiniões que anteriormente ele havia aceito como verdadeiras, de modo a limpar a sua mente de todas as crenças que poderiam ser falsas porque duvidosas, e para isso ele se vale de pelo menos três argumentos, relembrando o argumento do engano dos sentidos, o argumento da indistinção entre o sonho e a vigília, e por fim, o argumento do supremo enganador, a hipótese de que talvez pudéssemos ter sido criados por uma entidade que faz com que nos enganemos todo o tempo. O segundo da meditação, Descartes inicia em completo desespero devido a situação a que ele foi levado, ou essa forma radical de ceticismo, também conhecida como egoísmo, no século XVII e XVIII, e como atualmente chamamos de solipsismo, que é a posição de quem não pode estar certo da existência de absolutamente nada. Então Descartes chega à mais extrema forma de ceticismo possível a partir dessa dúvida permitida pela hipótese do enganador. Na segunda meditação, durante esse momento de desespero, o Descartes descobre por uma intuição contextualizada, nessa situação de dúvida radical, a intuição da própria existência. Ele descobre que ele pensa, descobre que ele existe, que ele é, e também descobre-se como coisa pensante. No final da segunda meditação, essa é a primeira descoberta do processo meditativo, do itinerário meditativo cartesiano. Ele existe, e ele existe enquanto pensa. Então ele descobre que ele é coisa pensante, ele descobre uma nova realidade. Do ponto de vista da metafísica, ele descobre que além da extensão descoberta na primeira meditação, e que foi negada em virtude da hipótese do enganador, há também no universo substâncias imateriais caracterizadas por ser pensamento. Descartes encerra a segunda meditação com a discussão do caso da cera, o exemplo da cera, em que ele mostra que a nossa percepção intelectual, ele não usa essa expressão, mas vamos dizer que conhecemos, nós somos capazes de nos conhecer mais perfeitamente, ou mais claro e distintamente, enquanto substância pensante, esse eu puro destituído de corpo, de imaginação, de memórias, do que como um eu empírico, que é justamente esse eu do corpo, que é esse eu das lembranças, eu das paixões, emoções, preferências. Então Descartes consegue se livrar assim, no processo meditativo dos sentidos, e da ameaça dessas informações colhidas do sentido, que estão o tempo todo ameaçando a voltar para a investigação, como coisas muito difíceis de serem negadas. Então Descartes encerra a segunda meditação mostrando isso, que nós nos conhecemos melhor como coisa pensante do que como eu empírico, aquela opinião anteriormente aceita como verdadeira, de que nós somos esse corpo, essas preferências, essas paixões, etc. Na terceira meditação, Descartes se vê obrigado a romper com esse solipsismo, porque se por acaso ele consegue descobrir que ele existe, ele ainda se encontra sozinho no universo, não sabe, ele não é capaz de dizer se existem corpos externos, objetos físicos, objetos materiais distintos de si mesmo, ele não é capaz de dizer se existem outras mentes no universo, ele tampouco é capaz de dizer ainda se Deus existe. Então ele está sozinho e ele precisa romper com esse solipsismo, esse seticismo radical. E como o Descartes precisa fazer isso? A partir da própria mente humana, a partir dos próprios conteúdos de sua mente. Por isso nós dizemos que a terceira meditação é um trabalho subjetivo, é uma introspecção. O exame volta-se para dentro de si mesmo, tentando buscar algo que permita fugir, mostrar que há algo para além de si, fugir dessa prisão do pensamento, a prisão do códito, desse cárcere. E Descartes faz isso a partir do exame das ideias. Em primeiro lugar, ele classifica os pensamentos, bom, se é pelo pensamento que nós podemos fugir ao próprio pensamento, encontrar uma saída, fugir ao solipsismo, é preciso examinar esses pensamentos. E o Descartes descobre quatro tipos de pensamento. O que parece mais, aparentemente, o único tipo de pensamento para Descartes que pode levá-lo para fora, são as ideias. Por que as ideias? Porque elas parecem representar algo distinto dele próprio. Parecem, como que elas são imagens de algo exterior. Ele examina as ideias adventícias, factícias e as ideias inatas. Na verdade, para ser mais exato, ele classifica as ideias em ideias adventícias, que vêm de fora de nós, aprendidas pelos sentidos. As ideias factícias, que são aquelas ficções criadas pela própria mente, e as ideias inatas. O exame das ideias adventícias mostra que não é por meio dessas ideias que é possível ir para fora do próprio pensamento. Elas não revelam a existência de mais nada. Portanto, Descartes resolve fazer essa descoberta pela via das ideias inatas, mas exatamente a via da ideia de infinito. E, para isso, ele faz a conjugação de duas teorias. A teoria da causalidade e a teoria da perfeição. Isto é, que as suas ideias devem ter, por causa, algo tão perfeito ou mais perfeito do que aquilo que elas representam. Aí há aquela distinção entre realidade atual e formal e realidade objetiva, que em um primeiro momento pode ser confusa, mas que eu acredito que pode ter sido bastante... Pode que vocês conseguiram entender. Talvez eu tenha conseguido passar a explicar bem esses conceitos. Então, ele mostra que a realidade objetiva da ideia de infinito não pode ter sido criada por ele mesmo. Por seu... De uma maneira mais rigorosa, a sua substância finita, a sua mente, não seria capaz de produzir a realidade objetiva dessa ideia de infinito porque ele próprio é um ser finito. De modo que, aplicando a teoria da causalidade e da perfeição, a realidade objetiva da ideia de infinito deve ser tão ou mais perfeita que essa ideia... A realidade atual e formal dessa ideia... Atual e formal que produziu essa ideia de infinito deve ser tão ou mais perfeita que ela. De modo que existe uma substância infinita no universo que a causou. E essa substância infinita é Deus. Bom, esses foram, grosso modo, os ganhos da meditação até o momento. Hoje falarei brevemente sobre a quarta meditação, a quinta meditação, e me deterei um pouco mais na sexta meditação. Então, vamos lá. Quarta meditação, intitulada Sobre o Verdadeiro e o Falso Descartes pode agora se conceber como substância pensante com mais facilidade, porquanto já está habituado com o afastamento do pensamento das coisas sensíveis e imaginárias, muito incertas e inseguras, no tocante àquilo que dela se pode conhecer. Ou seja, a partir do exemplo da cera, ele pode estar certo de que se conhece melhor como eu puro, como cógito, como uma substância pensante, do que como eu empírico, esse eu das coisas sensíveis e imaginárias. Ele pode concluir, com efeito, que muito pouco se percebe verdadeiramente dos objetos sensíveis, somente sua extensão, apreensível apenas pelo intelecto-razão. Então, ele também descobriu, na primeira meditação, a existência da extensão, essa natureza corporal comum a todas as coisas físicas no universo, e que, a partir do exemplo da cera, ele mostra que nós podemos conhecer certamente, clara e distintamente, isso nos objetos sensíveis que é extenso. Ou seja, seu comprimento, sua profundidade, seu volume, sua quantidade, seu número, etc. Isso nós podemos conhecer também, podemos estar certos de que conhecemos isso e conhecemos isso pelo intelecto ou razão. Pode-se conhecer um pouco mais da mente. é uma ideia muito mais evidente que qualquer outra ideia das coisas corporais. Ou seja, a ideia de que nós, que eu, eu sou, eu existo, a minha própria existência é muito mais clara do que qualquer outra ideia de coisas vindas fora de mim, as ideias das coisas corporais. E, por fim, é possível conhecer mais ainda sobre Deus, a ideia clara e distinta de um ente que existe independente e completamente, independente e completamente e de que nossa existência depende a cada instante. Então, isso tudo nós já descobrimos. Então, o problema do Descartes, desde o início das meditações, diz respeito à fundamentação do conhecimento. O filósofo descobriu, descobriu Deus, que é a explicação de nossa origem. Somos criados por Deus, essa substância infinita. O itinerário meditativo pode, por consequência, ser encerrado. Deus é bom e perfeito e não nos teria criado de modo a nos enganarmos. Então, se a nossa origem é essa origem perfeita de um ser sumamente poderoso, bom, onisciente, onipresente, que não poderia ter nos criado para errar, então, nós já temos aí o ponto de apoio para o nosso conhecimento, para a fundamentação do nosso conhecimento. Deus é o fundamento do conhecimento. Contudo, um problema no sentido de que ele não nos teria criado para que nos enganemos. Então, que eu sou uma substância pensante, que os objetos do mundo externo podem ser conhecidos em sua extensão, isso tudo é verdade, que a matemática pura, as matemáticas puras, as ciências, as ciências exatas, aritméticas, geometria, elas são verdadeiras, tudo isso já tinha sido descoberto e só foi ameaçado por causa da hipótese, em virtude da hipótese do supremo enganador. Como essa hipótese se mostrou inadequada, ela não se sustentou, porque nossa origem é a origem de um Deus bom que não teria nos criado para enganar, nós já temos essas descobertas, a meditação pode parar por aqui. Contudo, é claro que ela não se encerra na quarta meditação, o fato é que nós, seres humanos, nós erramos. Deus, então, Deus parece ser, Deus existir, a existência de Deus parece insuficiente para os propósitos de fundamentação. Então, Deus, sumamente bom, sumamente poderoso, nos criou e não poderia ter nos criado para que nós erremos, mas, de fato, nós erramos. E esse é um problema de Teodiceia que é por explicar como Deus perfeito, sumamente bom e poderoso, por que ele havia nos criado para errar. O que explica, não, na verdade, ele não nos cria para que erremos, mas por que nós erramos, sendo que a nossa origem é essa, Deus. Então, é preciso explicar o erro. E é por isso que o Descartes vai apresentar na Meditação 4 o que é conhecido como a teoria do erro, que é a teoria para explicar como nós, seres humanos, erramos, apesar de termos sido criados por um Deus que não poderia ter nos criado para que erremos. Então, no terceiro parágrafo, ele já estabelece que Deus não pode nos enganar, visto que querer enganar atesta fraqueza e malícia pelo que não pode ocorrer em Deus, porque Deus é perfeito e a malícia e a fraqueza não faria parte das suas qualidades, das suas propriedades como um ente perfeito. Mas, de alguma maneira, nós nos enganamos, isso é certo, que é o fato atestado pela experiência. Todos nós sabemos que erramos e erramos muito às vezes. Então, como explicar esse fato do erro humano? A partir dessa ideia de Deus, que Descartes dirá, onde afinal se encerram todos os tesouros das ciências e da sabedoria, que Descartes pretende conhecer todas as outras coisas. O erro não é algo real dependente de Deus. antes de mais nada, é por isso que Deus é fundamento de conhecimento na filosofia de Descartes. Porque a partir dessa ideia de Deus, de um Deus bom, é que nós podemos estar garantidos de que podemos conhecer, que podemos alcançar a verdade e que conhecimento científico, que os seres humanos podem alcançar o mais alto grau de conhecimento possível, de acordo com as suas faculdades. Então, Deus garante o que podemos confiar em nossas faculdades, na nossa razão, nos nossos sentidos, de modo a conhecer verdadeiramente, cientificamente. Então, o erro, mas é preciso explicar antes o erro, claro, porque nós erramos. O erro não é algo real dependente de Deus. É a falta de um determinado conhecimento. Se porventura erramos, não é porque Ele nos dotou com uma faculdade de errar. O erro ocorre do fato de que a faculdade de julgar o verdadeiro e o falso não é infinita em nós. Então, o erro surge dos limites da própria mente humana, da própria natureza humana. Então, como temos nossas limitações, nós erramos e isso não tem nada a ver com Deus ser bom ou não. Então, Deus poderia ter nos criado para que não nos enganemos e mesmo assim nos enganar, porque isso faz parte das limitações das nossas faculdades. Nós não temos faculdades infinitas como Deus tem, portanto, podemos errar. Dando um salto longo, no décimo parágrafo Descartes explica a origem do erro. A origem dos erros não é nem a vontade nem o intelecto, que são faculdades recebidas de Deus e que, portanto, são perfeitas. Então, não erramos a nossa vontade, essa faculdade ativa de querer julgar. Nós julgamos e nosso intelecto é nosso, grosso modo, claro, falando de uma maneira bem breve, rápida, e o intelecto é nossa faculdade de conhecer. Pelo intelecto, conhecer, por exemplo, a extensão dos objetos externos. Isso que nos permite conhecer a profundidade, o volume, o número, a quantidade, a altura, enfim, tudo isso nós conhecemos, como no caso do exemplo da cera, tudo isso nós conhecemos pelo intelecto e não pelos sentidos. Então, essas faculdades são perfeitas. O erro se origina de algo mais, essa vontade, essa vontade infinita que nos faz querer julgar além das nossas capacidades. De onde, então, nascem meus erros? unicamente de que, como a vontade manifesta-se mais ampla do que o intelecto, não a contenho dentro dos mesmos limites e a estendo também às coisas que não entendo. E por ser indiferente a essas coisas, a vontade desvia-se facilmente do verdadeiro e do bom e é assim que erro e peco. Então, é porque nós julgamos mais, a nossa vontade nos faz julgar mais do que nós deveríamos. Ela vai além dos limites, permite-nos ir além dos limites que são estabelecidos. Os limites, aquilo sobre o qual nós podemos falar com certeza. O que nós vamos ver é além do que é percebido claro e distintamente. Para Descartes, nós erramos porque nós julgamos sem perceber claro e distintamente. Então, o uso reto da faculdade de julgar, ou seja, o uso correto dessa faculdade. Ora, se me abstenho de julgar quando não percebo o verdadeiro com suficiente clareza e distinção, é claro que ajo retamente e não me engano. Ao passo que, se julgo afirmando ou negando, não uso retamente a liberdade de arbítrio. O erro surge quando não se atenta àquela luz do intelecto no momento do julgamento. Ou seja, se eu não apreendo algo clara e distintamente e mesmo assim eu julgo a esse respeito, eu posso cometer um erro. Então, esse é o limite que jamais devemos ultrapassar em nossos juízos. Se não percebemos claro e distintamente, por que julgamos? Então, devemos julgar só quando percebemos claro e distintamente, porque aí nós estamos certos de que estamos julgando fazendo uso reto dessa faculdade de julgar. E se me volto para a parte falsa, erro totalmente. Se abraço em verdade a outra parte, por acaso caio sobre a verdade, nem por isso fico isento de culpa, porque é manifesta a luz natural que a percepção do intelecto deve preceder sempre a determinação da vontade. Então, eu devo perceber claro e distintamente antes de julgar pela minha vontade. a minha vontade de julgar deve ser parada, eu devo conseguir negar o meu assentimento às coisas até que eu perceba claro e distintamente. E mesmo que, se por ventura, por acidente, por sorte, eu acerto quando eu julgo sem perceber claro e distintamente, isso não é menos isento de culpa, porque o princípio deve ser esse, julgar apenas quando percebo claro e distintamente. é nesse uso não reto do livre-arbítrio que reside aquela privação que constitui a forma do erro. Privação, digo, se encontra na própria operação, na medida em que procede de mim e não na faculdade de que de Deus recebi, nem também na operação, na medida em que ela dele depende. Então, as minhas faculdades são perfeitas, elas não me levam ao erro por sua própria natureza. As minhas faculdades não são falaciosas. eu posso confiar nas minhas faculdades. Se eu erro é porque a minha vontade de julgar é infinita, é muito maior do que a minha capacidade de compreender pelo intelecto. Então, o intelecto é finito, a minha vontade é infinita, e eu sempre estou a julgar mais do que deveria. Para evitar o erro, portanto, eu devo conter essa faculdade, essa vontade de julgar quando não percebo claro e distintamente. nada impediria Deus de ter dado uma percepção clara e distinta de todas as coisas sobre as quais é preciso deliberar, de modo que jamais se erraria ao julgar estas coisas. Da mesma maneira, nada impediria Deus de ter imprimido na memória para que nunca fosse esquecido que não se deve julgar nada que não seja clara e distintamente percebido. E eu cito Descartes. Mesmo que não possa abster-me do erro pelo primeiro modo, o qual depende da percepção evidente de todas as coisas sobre as quais me cabe deliberar, posso, todavia, apelar para o segundo modo, o qual depende apenas de que me lembre do dever, e isso se torna um princípio, portanto, de abster-me de julgar toda vez que a verdade da coisa não esteja clara. Então, se por acaso eu consigo perceber-me como substância pensante, eu sei da minha própria existência de modo claro e distinto, eu apreendo isso clara e distintamente, é inevitável que eu julgue que isso é verdade, toda vez que eu penso sobre a minha própria existência, portanto, isso é conhecimento e eu posso julgar, eu existo, eu sou, eu existo. que um com um fazem dois, isso também é percebido claro e distintamente, eu posso julgar que isso é verdadeiro. Contudo, todos os outros conhecimentos que por acaso não são aprendidos da mesma forma, com a mesma clareza e distinção, eu devo evitar de julgar até que eu seja capaz de perceber a clareza e evidência disso. Por exemplo, naquelas coisas muito complexas, compostas de muitas partes, aqueles fenômenos da natureza, por exemplo, que são compostos por várias partes, eu não posso julgar sobre eles até que eu seja capaz de dividir, e aqui entra novamente o método cartesiano da análise, a segunda regra da evidência, a segunda regra do método. Então, para compreender aquele fenômeno, eu tenho que dividi-lo em várias partes até que eu alcance a menor das partes que eu seja capaz de perceber a evidência, ou seja, eu seja capaz de aprender claro e distintamente. E assim, eu vou recompondo aquele fenômeno, as opiniões, até que seja capaz de compreender o todo de modo claro e distinto, por quê? Percebi claro e distintamente as suas partes. Então, para evitar o erro, eu nunca posso julgar sem ter clareza e distinção, e é isso que, essa é a regra do erro, para evitar o erro, para Descartes. Só julgar quando, julgar, dizer sim ou não, afirmar ou negar, quando eu tenho evidência suficiente para isso. Para nunca mais errarmos, décimo sexto parágrafo, se toda vez que julgar eu contiver minha vontade dentro dos limites do meu conhecimento, de modo que ela só se estenda às coisas que o intelecto mostra clara e distintamente, é de todo impossível que eu venha a errar, porque toda percepção clara e distinta é sem dúvida algo real e positivo, não podendo por conseguinte provir do nada, devendo ao contrário, ter Deus necessariamente como seu autor. Deus, digo, aquele que é sumamente perfeito e a quem que repugna ser enganador. Eis porque essa percepção é sem dúvida verdadeira. Então, tudo aquilo que eu percebo clara e distintamente é verdadeiro, é verdade, porque Deus nos criou, e isso nós não podemos estar enganados sobre essa percepção clara e distinta, Deus não poderia fazer com que eu me engane nessas coisas claras e distintas, na pressão dessas coisas evidentes, portanto, elas são verdadeiras. Dando um pulo também já para a meditação 5, intitulada sobre a essência das coisas materiais e, de novo, sobre Deus, que ele existe, o Descartes tem três objetivos nessa meditação. explicar de que modo é possível estar certo do conhecimento da natureza dos corpos, ou seja, por que podemos estar certos de conhecer a extensão da natureza corporal, apresentar uma nova prova da existência de Deus, que é uma prova ontológica em que Descartes trai a existência a partir da própria ideia de Deus, desse Deus sumamente bom e poderoso, desse ser perfeito, a existência a inexistência não poderia ser, grosso modo, um dos seus atributos, porque ele deixaria de ser perfeito, é um argumento muito mais complexo, mas, em suma, é conhecido como um argumento ontológico que supostamente teria sido tirado de Anselmo, de um filósofo medieval, e mostrar que as próprias demonstrações geométricas dependem da existência de Deus. Então, essa vai ser uma meditação mais resumida ainda, porque eu gostaria de chamar a atenção para apenas um ponto, essa ideia de que Deus é o fundamento do conhecimento na filosofia de Descartes, mais uma vez reforçando isso. A certeza de todas as coisas depende do conhecimento da existência de Deus, de modo que, sem esse ente perfeito, nada pode ser perfeitamente conhecido. É Deus, com efeito, quem assegura a verdade, a evidência da ideia enquanto ela não é percebida. E aqui vai ficar um pouco mais claro, eu acredito, um ponto sobre o qual eu falei na terceira meditação, de que o conhecimento é o conhecimento das coisas, aquilo que é conhecido claro e distintamente é um conhecimento pontual naquela etapa do processo meditativo. Então, o cogito, a minha própria existência, ela é verdadeira apenas quando eu estou pensando sobre essa minha própria existência. No momento em que eu paro de pensar que eu existo, então isso pode deixar de ser verdadeiro. Da mesma maneira que quando eu penso que um mais um são dois, fazem dois, isso no momento em que eu estou pensando sobre isso, isso é claro, evidente, portanto verdadeiro, mas assim que eu paro de pensar sobre isso, vou me ocupar com outras coisas, isso pode deixar de ser verdadeiro. Então, esse conhecimento é pontual, ele é referente àquele momento presente em que eu estou pensando e percebendo claro e distintamente isso. Quando eu paro de pensar sobre, deixo de perceber claro e distintamente essas opiniões, isso pode deixar de ser verdadeiro. Então, Deus vem para mostrar que nesses momentos em que eu não estou percebendo essas verdades claras e distintamente, elas continuam a ser verdadeiras. Pois, embora eu seja de uma natureza tal que, enquanto percebo algo muito claro e distintamente, não posso não crer que seja verdadeiro e por isso pontual, entretanto, por ser também de uma natureza tal que não posso ter a ponta da mente sempre fixa em uma mesma coisa para perceber claramente e frequentemente é a lembrança de um juízo feito anteriormente que ressurge, pode ocorrer que quando já não as tenho presentes as razões porque assim eu julguei, outras razões se apresentam ao mesmo tempo que se eu ignorasse que há um Deus, facilmente seria dissuadido de minha opinião. E assim, eu nunca teria sobre nada uma ciência verdadeira e certa mas apenas vagas e mudáveis opiniões. Então, todo esse conhecimento é pontual depende da percepção clara e distinta no momento presente eu posso deixar de existir assim que deixo de pensar que eu, eu sou, eu existo. Então, o Código deixa de ser verdadeiro, as verdades matemáticas deixam de ser verdadeiras, são todas pontuais apenas, são verdades apenas enquanto penso sobre elas. E assim, vejo plenamente que a certeza e a verdade de toda ciência dependem unicamente do conhecimento do verdadeiro Deus, de tal maneira que, antes de o conhecer, não pude saber perfeitamente nada sobre nenhuma outra coisa. agora, em verdade, inúmeras coisas que é sobre Deus ele mesmo e outras coisas intelectuais, mas também sobre toda essa natureza corporal que é objeto da matemática pura, podem ser por mim completamente conhecidas e certas. Então, eis que a partir de Deus que é o fundamento do conhecimento, garantidor do conhecimento, nós podemos estar certos de conhecer tudo aquilo que é percebido clara e distintamente. E devemos fundar todo o nosso conhecimento a partir dessa suposição, a partir desse princípio. O critério de verdade é, e esse critério é garantido por Deus, a clareza e a distinção. Aquilo que é percebido claro e distinto é verdade, não pode ser de outra forma porque repugnaria a própria natureza de Deus. Seria Deus, seria como se Deus nos tivesse criado para equivocar, para que nós estivéssemos errados, inclusive quando percebemos clara e distintamente, isso não pode ser. Então, a matemática, a, bom, a extensão que é a própria, bom, vamos lá, a minha própria existência que é percebida clara e distintamente como coisa pensante, substância pensante, isso é verdade porque é percebido clara e distintamente. A natureza corporal a que se reduz todas as coisas, os objetos físicos e corporais no universo também pode ser percebida clara e distintamente e, portanto, é verdade. Os objetos da matemática pura, os números, as formas, as figuras, tudo isso também é verdade porque é percebido clara e distintamente. Então, nesse momento, nós temos a própria existência, a existência de uma natureza corporal, a extensão, a que são reduzidas todas as coisas corporais no universo e temos também a matemática. Mas, isso é claro, não é suficiente porque, lembrando agora que nós perdemos o mundo externo na primeira meditação e agora cabe a Descartes mostrar de que maneira nós podemos estarmos certos de que existe um mundo de objetos físicos para além de nós mesmos, de nossas próprias ideias. E isso é o que o Descartes fará na sexta meditação. Chegamos, finalmente, à última etapa do itinerário meditativo que é a sexta meditação intitulada sobre a existência das coisas materiais e sobre a distinção real da mente e do corpo. Então, os dois princípios metafísicos que Descartes pretendia estabelecer na sua obra, que inclusive são parte do título da obra Meditações sobre a filosofia primeira onde se pretende demonstrar a existência de Deus e a imortalidade da alma. Aqui Descartes chega a explicar o segundo princípio visto que a descoberta da existência de Deus já foi estabelecida na terceira meditação e também na quinta com o argumento ontológico da existência de Deus. Então, aqui ele provará que a mente pode existir separada do corpo, a alma pode existir separadamente do corpo e não necessariamente se decompõe, morre com esse corpo. Então, a imortalidade da alma. Então, vou focar sobretudo na questão da existência das coisas materiais, como Descartes prova que os objetos do mundo físico existem. Bom, primeiro parágrafo sobre as coisas materiais. Um dos problemas que norteia o itinerário da última meditação é a questão da existência do mundo externo. Em verdade, na medida em que são objetos da matemática pura, quando as percebo claro e distintamente, podem elas existir, pois não há dúvida de que Deus é capaz de fazer todas as coisas que eu, quanto a mim, sou capaz de perceber dessa maneira. E nunca julguei que algo não pudesse ser feito por ele, senão porque encontrava contradição em percebê-lo distintamente. Então, no primeiro parágrafo da sexta meditação, o Descartes estabelece que aquilo nos objetos externos que eu posso perceber claro e distintamente, isso existe no objeto externo e eu posso estar certo disso. Ou seja, a natureza corporal, a extensão, nós podemos conhecer claro e distintamente como? Porque isso é reduzido à matemática. Ou seja, pode ser objeto da matemática pura. Como? Você pode matematizar, quantificar o volume, a profundidade, a altura, a largura, a quantidade. Tudo isso você pode numerar, quantificar, matematizar e, portanto, conhecer claro e distintamente. por isso nós podemos estar certos visto que Deus é quem garante que nossas percepções claras e distintas são verdadeiras. Dado esse princípio, Deus garante que minhas percepções claras e distintas são verdadeiras, portanto, os objetos materiais, pelo menos aquilo deles que se pode perceber claro e distintamente, que pode ser objeto da matemática, pode ser matematizável, isso de fato existe e não posso duvidar disso. Então, o mundo material parcialmente pelo menos existe e existe tal qual nós o percebemos, que a minha mesa tem tal volume, tal profundidade, tal largura, tal altura, tal quantidade, tal número, isso tudo que eu conheço, que eu matematizo, que ela tem 60 centímetros de largura, que ela tem 1 metro de altura, que ela tem 60 centímetros de profundidade, que ela tem tal volume, tudo isso eu conheço matematicamente, tudo isso eu posso estar certo que existe tal qual eu percebo. Agora, todo o resto, todas as outras qualidades, isso é um outro problema com o qual Descartes vai ter que lidar de agora em diante. Por exemplo, a cor dessa mesa, ela possui a tal cor, tal qual eu a percebo, os objetos materiais possuem essas cores que nós percebemos que eles têm, tem os sabores que nós supomos que eles têm, produzem os sons que nós percebemos que eles têm, ou seja, retomando o exemplo da cera, para que a gente possa compreender isso mais exatamente, todos aqueles acidentes sensíveis que nós aprendemos no pedaço de cera, eles são, e que se transformam a partir do momento em que aproximamos esse pedaço de cera do fogo. Tudo aquilo existe tal qual nós os percebemos, tal qual nós percebemos, o cheiro da cera, o gosto da cera, o sabor da cera, o som que ela produz quando eu bato na cera, isso tudo existe tal qual nós percebemos? Essa é a pergunta que o Descartes precisa responder. Que a cera existe quando reduzida a extensão e matematizável, ela existe e isso nós aprendemos pelo intelecto como nos mostrou a segunda meditação. E agora Descartes vem a dizer que isso tudo é verdade porque é objeto da matemática pura e garantido por Deus na medida em que nós percebemos claro e distintamente. Mas e o resto? Dando um salto, vou dar vários saltos aqui nessa meditação dada a extensão dessa etapa do processo meditativo, a faculdade de sentir. As ideias dos objetos externos na imaginação chegam à mente por meio da faculdade do sentir. Todas aquelas características vamos tomar como exemplo aqui para o Mordial, como exemplo principal o pedaço de cera, o cheiro da cera, o sabor, a cor, o som que ela produz, tudo isso é aprendido pelo sentido. Costumo imaginar muitas outras coisas além dessa natureza corporal, ou seja, além daquilo que é percebido, que pode ser matematizado e portanto percebido claro e distintamente e consequentemente que é verdade, além dessa natureza corporal que é objeto da matemática pura, como cores, sons, sabores, dor e coisas semelhantes, nenhuma porém tão distintamente quanto ela. E porque as percebo melhor pelo sentido, parece que foi por ele e por obra da memória que chegaram à imaginação. Então eu concebo a imagem de uma cera com toda uma carapaça, um invólucro, vamos dizer assim, de qualidades apreendidas pelo sentido e que, por não serem reduzidas à matemática, ou seja, não possuírem extensão, a cor não é extensa na concepção do Descartes e isso não é reduzido à matemática. O som da cera, o sabor da cera, a cor da cera, nada disso pode ser reduzido à matemática e portanto não pode ser apreendido claro e distintamente. Então, não posso conhecer isso pelo intelecto, posso conhecer isso, portanto, de que maneira? A partir dos sentidos. Isso é muito confuso, ou seja, não é claro e distinto e portanto não podemos saber se existe ou não, por enquanto. A investigação do oravante. Entre o sétimo e o décimo segundo parágrafo, o Descartes evocará as coisas que anteriormente reputou como verdadeiras por tê-las percebidos pelos sentidos e as causas porque assim pensou. Entre o décimo terceiro e o décimo quinto parágrafos, Descartes procurará expor os motivos que o levaram a colocá-las em dúvida. Então aqui ele vai fazer como que uma recapitulação da dúvida, do processo da dúvida empreendido na primeira meditação. E do décimo sexto parágrafo até o trigésimo terceiro, Descartes considerará o que deve acreditar presentemente sobre elas. Então finalmente vai ser onde Descartes apresentará a sua prova da existência do mundo material, a prova da existência dos objetos do mundo externo que foi colocada em questão que foi colocada essa existência lá na primeira meditação com o argumento tanto da indistinção do sonho e da vigília como do argumento do supremo enganador. Então, décimo terceiro parágrafo, as primeiras dúvidas sobre os sentidos. Dúvidas sobre os objetos externos. Muitas experiências foram abalando paulatinamente toda a confiança nos sentidos. Muitas vezes percebíamos que certos juízos sobre as coisas dos sentidos externos eram errôneos. torres que vissem de longe pareciam redondas, mas que vissem de perto mostravam-se quadradas. Então, esses são os enganos, o engano, o argumento do engano sobre os sentidos. Há também uma dúvida sobre fenômenos internos, inclusive. Mesmo o juízo sobre as coisas dos sentidos internos às vezes estavam errados. Muitas pessoas, por exemplo, dizem sentir dores em braços e pernas amputados, como se não tivessem sido privadas desses membros. Então, há esse tipo de fenômeno curioso onde uma pessoa relata sentir dor num membro que não possui mais. Então, as novas dúvidas sobre os sentidos. O argumento do sonho, nunca acreditei nada sentir acordado que não pudesse também acreditar sentir alguma vez dormindo. E como não creio que as coisas que me parece sentir dormindo provenham de coisas postas fora de mim, não vi a razão para que devesse acreditar nisso relativamente às coisas que me parece sentir acordado. Não vou me ocupar a repetir esses argumentos ou explicá-los porque estão explicados já os considerei na primeira meditação, ao discutir a primeira meditação. O argumento da origem, que é a hipótese do enganador. Por ignorar até agora, ou pelo menos fingir que ignora o autor de minha origem, nada via que pudesse obstar que a natureza me tivesse feito de modo que me enganasse, mesmo nas coisas que me parecessem as mais verdadeiras. Por que duvidar? 15º parágrafo. Então, aqueles eram os motivos que levaram Descartes a suspender o assentimento às opiniões ou às crenças advindas aprendidas pelos sentidos. Eles são enganosos, não sei distinguir quando estou... não há um critério certo para distinguir entre sonho e vigília e pode ser que tenha sido criado por um enganador que faça com que acredite que há um mundo e na verdade não há. Então, por que duvidar da faculdade dos sentidos? A natureza às vezes engana a nossa natureza. Quantas razões que anteriormente me persuadiram da verdade das coisas sensíveis? Não era difícil responder, pois, como a natureza me levasse para muitas coisas das quais a razão me dissuadia, não julgava que os ensinamentos da natureza merecessem muito a minha confiança. Então, o que Descartes está dizendo é, eu não posso dizer que os objetos do mundo externo existem tal qual eu os percebo apenas porque a minha natureza me inclina, me predispõe a acreditar que eles existem. O ser humano naturalmente acredita que aquilo que ele vê existe, que aquele pedaço de cera possui tal cheiro, tal cor, tal sabor e naturalmente ele vai acreditar ao entrar em contato com esse objeto nessas qualidades. Mas dizer que isso é verdade por natureza não é suficiente porque a natureza às vezes nos engana. Aqui há o segundo, aquele argumento que eu discuti na terceira meditação sobre a origem das ideias adventícias. É possível, eu duvidei, nós duvidamos da veracidade dos sentidos, da fiabilidade dos sentidos porque a minha própria mente poderia ser a origem dessas ideias que parecem ser originadas do mundo exterior. Então pode ser que a minha própria mente esteja produzindo a ideia da cera, a ideia de que ela possui tal cor, tal sabor, tal cheiro, produz tal som. Por quê? Porque mesmo quando nós estamos sonhando é nossa mente que está fazendo isso. Por que não em outros casos? Quando supomos estar acordado por que não seria a mente a estar produzindo essas ideias adventícias? E apesar de as percepções dos sentidos não dependerem de minha vontade, não julgava a dever por isso concluir que elas procediam de coisas diversas de mim, pois talvez pudesse haver em mim a causá-las uma faculdade ainda não conhecida. Então, uma faculdade da mente que eu não conheço, desconhecida de que eu não estou consciente, poderia produzir as minhas ideias adventícias. E por isso, mais uma vez, eu fui levado a duvidar dos sentidos. décimo sexto parágrafo, o Descartes finalmente chega à conclusão de que os objetos do mundo externo existem. Nesse ponto do itinerário meditativo, Descartes põe fim à dúvida radical apresentada na meditação 1. Agora, porém, que começo a conhecer melhor a mim mesmo, ou seja, como substância pensante, como eu puro, dotado de pensamento, de intelecto, de razão, capaz de duvidar, de afirmar, de negar, e o autor de minha natureza, de minha origem, ou seja, eu sei que a sua substância é pensante e que a minha origem é devida a um ser sumamente bom, poderoso, que não teria me criado para enganar. Não creia, deva, sem dúvida, admitir temerariamente todas as coisas que parecem provir dos sentidos, mas também não julgo que as deva pôr todas em dúvida. Então, algumas coisas, eu não devo admitir completamente a minha percepção sensível como uma fonte fiável de conhecimento sobre o mundo externo. Não completamente, mas também eu não posso me livrar de todo o mundo externo, os objetos do mundo externo. A causa das ideias, décimo nono parágrafo. Então, vamos lá. Aqui, o argumento do Descartes é dizer o seguinte, vou ler e depois eu vou explicar mais detalhadamente. Parece existir uma faculdade passiva de sentir, receber ou conhecer ideias das coisas, que de nada nos serviria se não houvesse uma certa faculdade ativa que produziria ou causaria essas ideias. Portanto, existe uma faculdade de sentir e uma faculdade de produzir essas sensações, essas ideias. Mas é seguro que essa faculdade ativa não pode estar em mim, enquanto não sou senão uma coisa pensante. porque de um lado não pressupõe nenhuma intelecção e de outro lado essas ideias produzem-se sem a minha cooperação e com frequência até contrariando a minha vontade. Então, eu tenho a faculdade de sentir e por que eu não teria essa faculdade ativa de produzir essas ideias que são sentidas? Ou seja, por que não haveria uma faculdade desconhecida de produzir ideias adventícias? Porque se essa faculdade existisse, eu estaria dela consciente. Então, aqui há o princípio fundamental na filosofia de Descartes de que tudo aquilo que está no interior eu tenho consciência de tudo aquilo que está no interior da minha mente. Tudo aquilo que eu penso, toda operação da mente é consciente e não há espaço para o inconsciente. Então, enquanto não sou senão uma coisa pensante. Ou seja, se existisse tal faculdade de produzir ideias, necessariamente eu de produzir ideias adventícias que parecem vir de fora de minha mente. Porque há uma faculdade de produzir ideias as ideias fictícias, da quimera, do cavalo alado, seja qual for, de qualquer monstro que seja, isso a minha mente produz e eu estou consciente dessa faculdade. Contudo, uma faculdade que produz ideias que parecem vir de fora, parecem ser produzidas, causadas por objetos externos, essa faculdade não existe porque se existisse eu estaria necessariamente consciente dessa faculdade. Então, aqui, o Descartes resolve um problema lá da terceira meditação, que ele inicia na terceira meditação, que é o problema de é possível existir que as nossas ideias adventícias sejam na verdade produzidas pela própria mente? Não, não é possível. Por quê? Porque se assim o fosse eu estaria consciente disso. E é um princípio que o Descartes essa identidade entre o pensamento, esse princípio da identidade entre o pensamento e a consciência, o Descartes o apresenta mais, não digo mais detalhadamente, mas ele faz mais referências a isso nas objeções e nas respostas às objeções. Então, no corpo da meditação eu acredito que esse seja o mais claro argumento de Descartes sobre a identidade do pensamento e da consciência. É dizer que se por acaso houvesse tal faculdade nós necessariamente teríamos conhecimento de suas operações porque tudo o que está no interior da mente estamos conscientes de tudo aquilo que está no interior da mente. Então, esse é o argumento. A capacidade de produzir ideias em uma substância pensante está em uma coisa diversa dessa substância. Ou seja, se eu não tenho consciência de uma faculdade produtora de ideias adventícias, é necessário que essa faculdade produtora de ideias adventícias esteja em outro ser porque não está em mim. Então, existem duas possibilidades a saber os objetos externos ou Deus. Então, as minhas ideias de substâncias das substâncias corporais, das coisas corporais, do pedaço de cera, do fogo que a derreteu, da mesa em que está colocado o meu computador, da cadeira sobre a qual estou sentado, da minha caneca de café, todas essas ideias ou são produzidas pelos próprios objetos externos ou pelo próprio Deus. Resta, pois, que esteja numa substância diversa de mim, na qual deve estar contida formal ou eminentemente toda a realidade que está contida objetivamente nas ideias produzidas por essa faculdade. Então, a realidade objetiva dessas minhas ideias adventícias, dessas imagens, enquanto ideias que representam coisas, essa realidade objetiva deve remeter a algo que possua tanto ou mais realidade que elas. Pode ser Deus ou os objetos externos. Essa substância ou é um corpo, uma natureza corporal, na qual está contido formal e efetivamente tudo o que está contido nas ideias objetivamente e por representação ou é por certo Deus ou alguma criatura mais nobre que o corpo na qual está contido eminentemente. Ou seja, as minhas ideias ou advêm de Deus ou advêm das coisas corporais. Porque, mais uma vez, se elas fossem produzidas por mim eu saberia disso. A primeira hipótese, claro, será a escolhida por Descartes. elas advêm dos objetos externos. Há filósofos, no entanto, na sequência, mais especificamente, o padre Nicolas Malebranche, sobre o qual nós falaremos em nosso próximo encontro. Então, o Malebranche é um filósofo, ele é um padre cartesiano que procura conjugar a tanto aspectos da filosofia de Descartes com aspectos da filosofia de Santo Agostinho. e em sua filosofia desenvolvida a partir do ele é um cartesiano, está conhecido tradicionalmente como um cartesiano, ele vai encontrar motivos para dizer que todas as nossas ideias advêm não dos objetos externos, mas de Deus. Então, mas, nós vemos as nossas ideias em Deus, na mente de Deus. Então, mas esse é um argumento extremamente complexo sobre o qual nós, infelizmente, não poderemos nos deter nem na próxima aula, muito menos nessa, mas, assim, a hipótese levantada pelo Descartes de que essas ideias são produzidas por advém de Deus não é completamente descartada na filosofia moderna. O Malebranche é um dos cartesianos que vai considerar a viabilidade dessa interpretação, mas Descartes se mantém numa posição que nós poderíamos dizer mais próxima ao senso comum. São os próprios objetos externos que produzem a realidade objetiva das minhas ideias adventícias. Essas ideias, de fato, correspondem a algo fora de nós e não é Deus. Então, vigésimo parágrafo, finalmente, o mundo externo existe. Deus não engana ao fazer com que o ser humano acredite que existem objetos externos. Mas, como não é enganador, é de todo manifesto que Deus não põe por si imediatamente essas ideias em mim, nem mediante alguma criatura que contivesse formalmente, mas só eminentemente, a realidade que nelas é objetiva. Então, Deus não teria nos criado para acreditar que essas ideias advêm de objetos externos quando elas, de fato, não advêm. Então, Deus não é enganador e, por isso, as nossas ideias adventícias são produzidas por objetos que existem no mundo externamente, independentemente de nós. pois, como ele não me deu nenhuma faculdade para o reconhecer e, ao contrário, deu-me uma grande propensão a crer que elas são emitidas das coisas corporais, não vejo razão porque não o posso entender enganador se essas ideias forem emitidas de alhures que não das coisas corporais. Por conseguinte, é preciso confessar que as coisas corporais existem. Então, o mundo externo de fato existe. E isso porque, se não existisse, essas nossas ideias adventícias teriam de vir de outro lugar e isso iria de encontro à nossa ideia de um ser sumamente bom e poderoso, um ser perfeito, que não poderia nos enganar fazendo acreditar que elas vêm de objetos externos quando, de fato, não vêm. Esse é o argumento do Descartes. Deus não teria incutido em nós uma propensão em acreditar em algo falso. em algo falso. Ele não nos engana. Consequentemente, as coisas corporais que acreditamos ser origem das ideias deve, de fato, deve ser, de fato, a causa de nossas ideias. E, vigésimo primeiro parágrafo, o que pode ser conhecido, e aqui é o problema da identidade entre a ideia na mente e o objeto externo. Identidade, ou seja, o que corresponde à ideia na nossa mente corresponde exatamente, é idêntica ao objeto lá fora, as qualidades presentes no objeto lá fora, a resposta de Descartes é não podemos estar certo disso. Mas, talvez, não existam inteiramente tais quais as compreendo pelo sentido. Por essa compreensão dos sentidos, é, em muitos casos, muito obscura e confusa. Mas, há nela, pelo menos, todas aquelas coisas que entendo clara e distintamente, isto é, todas as coisas genericamente consideradas que estão compreendidas no objeto da matemática pura. Mais uma vez, aquilo nos objetos externos que é reduzido à extensão e pode ser matematizado, isso existe tal qual nós percebemos. Aquela, isso, isso nós percebemos pelo intelecto, isso é uma compreensão do intelecto. A cera possui tal volume, possui tal quantidade, isso nós conhecemos pelo intelecto, a extensão, a natureza corporal, que é reduzida à matemática e, portanto, pode ser conhecida clara e distintamente. Então, isso, nós podemos estar certos de que é idêntico. A minha ideia da profundidade, da largura, do volume, da quantidade, do número, a minha ideia, enquanto representa a natureza corporal, é idêntica ao que existe fora da minha mente. contudo, aquilo que é conhecido pelos sentidos, isso eu não posso saber se é idêntico ou não. Ou seja, eu não posso saber se a cera possui de fato aquela cor, se a cera de fato produz aquele som, se a cera de fato tem aquele gosto. Por quê? Porque isso é uma apreensão dos sentidos e os sentidos são confusos e obscuros. Então, o que é aprendido pelo intelecto, isso é certo, é verdadeiro e é idêntico. Minha mente representa exatamente aquilo que existe fora de mim. As outras qualidades, no entanto, não são percebidas da mesma maneira. Então, o objeto é tal qual ele se apresenta aos sentidos? Não. Descartes não soluciona o problema da semelhança. Talvez nossas ideias não estejam em conformidade perfeita com a coisa existente, na medida em que, às vezes, as percepções dos sentidos são muito confusas e obscuras. Então, nós não podemos saber se o mel é doce, se a cera tem tal cheiro, se o café é amargo, se o café é preto, cores, sons, sabores, isso tudo é muito confuso e nós não podemos saber ainda se isso existe tal qual nós percebemos. É certo, no entanto, que ao menos aquilo que nelas percebemos, claro e distintamente, a extensão que pode ser compreendida pela matemática pura deve existir. Então, há algo de verdadeiro em tudo que é ensinado pela natureza, ou seja, somos levados a crer que o mel é doce, que o café é amargo, que o fogo queima, que... Enfim, todas essas qualidades secundárias, essas qualidades apreendidas pelos sentidos, nós somos levados a acreditar que são tal qual nós as percebemos. E o Descartes vai dizer que quanto, porém, as outras coisas que não, que ou são apenas particulares, por exemplo, que o sol tem tal tamanho ou tal figura, ou são coisas que entendam menos claramente, como a luz, o som, a dores semelhantes, as ideias de objetos não reduzidas ou se tenham, ou seja, essas qualidades muito confusas apreendidas pelos sentidos, não obstante sejam muito duvidosas e incertas, o próprio fato de Deus não ser enganador e, por isso, falsidade alguma pode ser encontrada em minhas opiniões, se ele não me atribuiu também alguma faculdade para a emendar, mostra-me que posso ter uma esperança certa de alcançar a verdade também no que diz respeito a elas. Então, é possível que essas qualidades, essas ideias que representam essas qualidades aprendidas pelos sentidos, apesar de confusas, apesar de não serem claras e distintas, é possível que isso tudo seja verdadeiro, mas eu não posso estar certo disso da mesma maneira que estou certo daquilo que é reduzido à matemática, à natureza corporal comum, a todas as outras realidades corporais. Eu encerro assim a nossa discussão, nossa breve discussão, infelizmente breve discussão, da filosofia de Descartes, focando, sobretudo, nessa questão da fundamentação do conhecimento. Descartes vai ser, é claro, o ponto de apoio para a grande parte, ou uma grande parte da discussão que se seguirá ulteriormente na história da filosofia, por isso a importância do seu pensamento tradicionalmente conhecido como o inaugurador, o grande inaugurador da filosofia moderna. Aqui nós vamos ter, por um lado, filósofos que vão vários desdobramentos da filosofia de Descartes, sobretudo do ponto de vista da epistemologia. Então nós temos toda uma tradição conhecida como de filósofos cartesianos que seguirão, que seguirão alguns dos passos dados por Descartes na modernidade, como o Malebranche, sobre o qual nós vamos falar no próximo encontro, sobre, do Baruch de Spinoza, que também é tradicionalmente conhecido como um cartesiano, que seguirá em alguma medida a filosofia racionalista de Descartes. Temos também o Leibniz, um filósofo alemão que, felizmente, teremos a oportunidade de falar, ainda que em um encontro, um pouco sobre o seu pensamento. Então nós temos também uma tradição de filósofos céticos que vão surgir a partir de Descartes, com Pierre Bell, como Simon Fouché, com Pierre Danielouet, todos discutindo mais ou menos a partir do ceticismo de Descartes, e temos também uma tradição de empiristas que vão se opor a essa tradição de filosofia cartesiana, de racionalista, de negação dos sentidos, como no caso do John Locke, do George Berkeley, do David Hume. Então todos esses autores, em maior ou menos medida, estão sendo influenciados em suas filosofias do conhecimento pelo debate iniciado pelo Descartes, que é, em muitos sentidos, original, quando considerado do ponto de vista em relação à filosofia medieval, e, por isso, a sua importância no panorama da compreensão da filosofia moderna. Caberia um curso inteiro para se falar sobre todos esses pontos que nós discutimos brevemente aqui e o modo como eles serão desenvolvidos na história da filosofia. Todo mundo está quieto. Todos esses autores, que são poucos, na verdade, mas que são relativamente conhecidos, todos esses autores estão discutindo numa perspectiva cartesiana. E é claro que o pensamento de Descartes não é perfeito no sentido de que ele, como todos os outros, está aberto a muitas objeções, a diversos problemas na filosofia de Descartes sobre os quais nós não podemos nos deter, dado o quão curto é o nosso tempo, mas, por exemplo, se quer há uma questão muito importante sobre a natureza do costo, da descoberta do costo, se ela é um silogismo ou não, ou se ela é uma intuição ou não, que é um problema que a literatura secundária se deteve amplamente a discutir, dados os problemas que seria, por exemplo, acreditar que o costo é fruto de um silogismo, porque se for fruto do silogismo ele não pode ser a primeira descoberta, a primeira descoberta seria derivada de outra verdade, não é a primeira verdade porque dependeria de outra verdade, a verdade do princípio de que para pensar é preciso existir. Então, há um clássico problema na história da filosofia que desde os tempos de Descartes havia sido notado pelos seus intérpretes, pelos seus leitores, que é o famoso círculo de Descartes, que é o problema de que para Descartes descobrir a existência de Deus, ele precisa partir na terceira meditação, ele precisa partir do critério da clareza e da distinção da apreensão da própria existência, ou seja, o critério, a descoberta de Deus depende do critério de verdade que diz que as apreensões claras e distintas são verdadeiras. Contudo, quem garante a verdade do critério de verdade, ou seja, a verdade do critério que diz que todas as percepções claras, as apreensões claras e distintas são verdadeiras, é o próprio Deus. Então, haveria como que um círculo, o critério, a descoberta de Deus dependeria do critério, mas o critério dependeria da existência de Deus, que é Deus quem garante que a percepção, a apreensão clara e distinta é verdadeira. Esse é um problema para o qual há inúmeras interpretações, inúmeras soluções. Então, Descartes também, por mais brilhante que seja, há alguns problemas bastante interessantes, bastante complicados e que tem animado todos os intérpretes e leitores até os dias atuais. basta abrir as páginas na internet com os periódicos e ver a grande quantidade de trabalhos sobre a filosofia de Descartes que existem atualmente tanto em âmbito nacional como internacional. Mas, enfim, espero ter deixado claro principalmente a importância do pensamento cartesiano para o período e, de agora em diante, nós vamos desenvolver nossas discussões, todas as nossas discussões serão desenvolvimentos de tópicos que nós tratamos em Descartes. Então, aqui nós vamos ver a teoria das ideias do Malebranche, que parte da ideia de que nós, parte da compreensão de que nossas ideias são percebidas em Deus e isso porque ele é um cartesiano, mas não só apenas cartesiano, mas um padre cartesiano que pretende conjugar ideias de Descartes com compreensões de Santo Agostinho. nós vamos ver Leibniz, também, a filosofia da harmonia pré-estabelecida, que parte de um problema colocado pelo Descartes, que é o problema de como a mente humana entra em contato com o mundo material se ambas são naturezas completamente distintas. Como que o não extenso, a substância pensante, é capaz de entrar em contato com o extenso, com a natureza corporal extensa, se ambas não compartilham nada em comum. Então, são problemas que são desenvolvidos a partir da filosofia de Descartes, o problema do contato da mente e o corpo, a união da mente e o corpo, gera o ocasionalismo no molebranche, gera a teoria da harmonia pré-estabelecida de Leibniz e vemos que a tradição empirista também surge do confronto com a filosofia de Descartes. Então, encerro assim, a nossa discussão de Descartes para falarmos brevemente sobre dois cartesianos em nossos próximos encontros.